Música Estou muito feliz com tudo, todas as coisas que eles nos deram para o lar da criança são lindas, os presentes são lindos e estudar é muito bom, tudo lindo. Há mais de 14 anos, o lar da criança de Belém cuida dos pequeninos, cujas histórias contadas por eles estão marcadas por graves dificuldades sociais e econômicas. Mas em meio a essas grandes dificuldades, a caridade dos frades franciscanos sempre chega para trazer esperança. Estamos sempre em casa no lar da criança, estamos muito felizes em proporcionar esse sentimento do Natal às nossas crianças. Estamos justamente em frente à Igreja da Natividade. Graças ao apoio da Custódia da Terra Santa e da Fundação Franciscana da Terra Santa, as crianças puderam celebrar juntos o seu Natal, um dia repleto de momentos de festa e jogos, depois a Santa Missa presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa e finalmente a troca de presentes. Vocês são abençoados, sublinhou o Custódio na sua breve humilha. Podem dizer ao mundo inteiro que nasceram na mesma cidade que Jesus. Não é um belo presente de Deus? É um dia especial antes do Natal, onde as nossas crianças podem encontrar o Custódio e o Padre Pedro, que nos apoiam ao longo do ano. Um dia que também nos permite perceber o que é o Natal, na alegria que vimos aqui hoje. A joia é como vocês viram hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto